Eu me chamo André Meira Marinho, nasci em São Paulo, capital, tenho 47 anos. Minha mãe morava no interior e mulher grávida sem o marido naquela época não era bem vista. Ela não pôde ficar comigo, meu pai na época servia o exército, não tinha como me criar. A minha mãe biológica e o meu pai biológico mantinham contato comigo. No decorrer do tempo eu compreendi o que aconteceu e hoje nós nos damos muito bem. O meu pai de criação era muito ligado a ele e me levava para cima e para baixo, era um homem muito bom. Eu tinha uma conexão forte com o meu pai, a gente era carne e unha. Às vezes eu brincava com meus amigos, com o pessoal da vizinhança. Domingo tinha a Fórmula 1, todo mundo parava para assistir a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Nossa, era muito gostoso. Eu me lembro que eu falei que eu queria ser piloto de avião, só que eu acabei nem indo por esse caminho. Eu sofria bullying no colégio. Chorava, chegava em casa chorando para não voltar para o colégio, mas ele tinha que voltar. E a vida me ensinou a lidar com essas coisas. Tanto é que hoje eu sou brincalhão, adoro dar risada, adoro brincar, mas respeitando as pessoas. Foi isso que a vida me ensinou. Em 2019 eu fiz uma bateria de testes e constatou que eu sou TEA. Minha deficiência é transtorno do espectro do autismo. E no começo eu quis me entregar, mas a minha irmã foi o pilar para mim. Eu disse, não, você não vai se entregar, não. E hoje eu estou aqui. Quando eles me entregaram a minha filha, pareceu como se eu estivesse recebendo um pacote, que ela estava toda enroladinha. Eu tive uma euforia tão grande, sensação muito boa você receber nos seus braços, seu filho que acabou de nascer. Nossa, não tem explicação, mas é uma sensação muito boa. E eu, formado em informática, trabalho vendendo tecnologia para as empresas. Estou aprendendo coisas novas, estou me desenvolvendo. E isso para mim é gratificante. Isso faz com que eu goste mais do trabalho que eu estou fazendo e procure me aprofundar nele. Acho que todos nós merecemos uma oportunidade. Eu acho que deveria haver mais humanidade, mais amor, mais respeito. E procurar serem mais gentis umas com as outras. Porque uma coisa que eu aprendi na vida, você pode não gostar de uma pessoa, mas o respeito é obrigatório. Foi válido que eu passei desde pequeno até agora, para eu chegar onde eu estou. A vida é feita de altos e baixos, mas a partir do momento que você acredita em algo, pode levar o tempo que for, mas você alcança. Porque a minha história sirva de inspiração para outras pessoas também. E aí Vamos lá.